Cara, deve ser muito louco tu conhecer o cara na sala da tua casa e daqui a pouco tu tá no... Não, eu ficava assim, eu falava caramba, só que ao mesmo tempo, cara, eu sempre fiquei um pouco, assim, sei lá, eu achava que às vezes não tinha o respeito devido, não por mim, mas da parte dele pelos caras da banda, sabe, e pelas pessoas que trabalhavam com ele, porque ele já tava muito louco, o Chorão já tava com a cabeça muito cheia de droga, já tava muito aquela coisa, sabe, ele podia fazer tudo aquilo sem isso, sem esses aditivos todos, sem essa droga, ou então se controlar mais. Tu acha que aconteceu aquele paradoxo do artista que só consegue escrever Bêbado, por exemplo, ou o roqueiro que só consegue... É, um pouco disso, porque teve uma época que ele parou, por exemplo, ele fumava muita maconha e fumava maconha forte, skunk, aquela coisa, né, Puta, eu dava um pega naquilo e eu falava, meu Deus do céu, quero descer, para que eu quero descer, saca? E aí, ele resolveu parar no terceiro disco, nadando com os tubarões, ele resolveu parar pra gravar o disco, não, porque isso tá me fazendo mal, tá me fazendo mal, não sei o que, eu vou andar de skate, vou fazer exercício, não sei o que, Só que o que fez mal pra ele foi ter parado, porque ele ficou extremamente nervoso, então ele entrava no estúdio muito nervoso, uma das brigas que o Rick teve com ele no estúdio é porque, porra, o Rick ficou sabendo que o Chorão chutou um lixinho lá que tinha no estúdio e jogou um microfone no chão, então, porra, amassou aqui a cápsula do microfone do SM58, saca? Aí, o cara ficou puto, pô, que isso? O cara vai destruir meu estúdio, né? Então, nessa época, a gente até questionava, porra, meu, por que o cara tá assim, meu? O cara tem tudo na vida, velho, o cara tem uma mini ramp na casa dele, o cara tem um carro que pula, velho, e não é feliz. Chegou a ter algum papo com ele sobre a vida, assim? Por que que tá acontecendo? Qual é o... Ah, velho, era a briga com a mulher, era o desentendimento com a gravadora, era aquela intransigência natural dele que ele adquiriu, que ele acha que ele podia tudo. Também a gravadora alimentou isso nele, porque ele era o artista que mais vendia disco na gravadora, na época da EMI. Então, ele fazia o que ele queria. Ele chegou a um ponto de mandar demitir um diretor artístico, um gerente artístico de São Paulo. Saca? Então, essas coisas. Ele tinha a faca e o queijo na mão. É muito poder, né? Muito poder e a gravadora ficava com medo. Não, se ele não fizer isso, nós vamos perder ele. Ele vai sair, ele vai quebrar o contrato, ele quer que se foda mesmo, foda-se. Eu acho que ele foi uma vítima da própria generalidade, né? Eu acho que sim, cara. Eu acho que sim, porque ele era um cara... Ele tinha uma energia, cara, assim, fora do comum, saca? Pra fazer aquilo que ele fazia e no dia a dia dele também, saca? Mas só que ele usava aquela energia pra muita coisa que não precisava, saca? Muita coisa que ele podia fazer um atalho lá e continuar, sabe? Pô, não precisa tudo isso, saca? Não precisa eu falar pra você ir pra direita quando eu quero que você vá pra esquerda. Não precisa, saca, você pegar e xingar o cara, porque... Não precisa nada disso, saca? Não sei, cara. Isso é droga, cara. Pra mim, isso é... Eu... Se é pra botar a culpa em alguma coisa, a culpa é a nossa droga. E quando tu conheceu ele, já usava ou foi no meio da fama? Não, já usava. Sei lá, esfumava um. Sei lá, ele usava, mas eu acho que ele não tinha esse poder. Ele era muito pianinho, mas pianinho mesmo, saca? De agradecer, de ficar, sabe? De obrigado, porra, não sei o que. Mas sempre teve aquela onda, chorão, né, velho? Maloqueiro, cinco estrelas, saca? Que ele virou depois. Antes era só maloqueiro. Então, sabe? Aquela vida de rua que ele levava, saca? A gente ficava sabendo dos antecedentes dele, as coisas que ele aprontava lá em Santos, saca? Bati num, fui lá, quebrei o pau com outro. Não sei, aquela coisa. E todo mundo conhecia ele, saca? Era um cara popular em Santos, sabe? Assim, em alguns nichos lá, né? Sei lá, em alguns lugares lá de Santos.